Tudo começou apenas em um olhar Quando olhei pra ela meu mundo fez parar No pátio da escola quando te olhei Quase delirei e quis te conhecer Quando bateu o sinal e tive que descer Fiquei bem paradinho esperando por você Toda patricinha, toda marrentinha Pra mim você é tudo, minha princesinha Me dá uma chance para te mostrar Que ao seu lado é o meu lugar Minha vida de estronda acabou Pra mim você é tudo, meu verdadeiro amor Minha patricinha, minha marrentinha Por você eu faço tudo, tudo minha anjinha Esqueça do passado, pense no futuro Vem viver ao meu lado, por você eu faço tudo Sentei ao seu lado e falei para você Tudo que eu senti é a razão do meu perfeito Você me olhou de um jeito especial E eu tão bobo, de um sorriso tão bonal Me dá uma chance para te mostrar Que ao seu lado é o meu lugar Minha vida de place não se acabou Só por você, o meu grande amor Não quero você, agora em diante Desejo toda hora, te desejo a cada instante Fica comigo, pra eu te mostrar que com você eu mudei com você Quero ficar com nenhuma outra, agora me importa Por eu mudar meu jeito, fui chamado de idiota Todos me criticam porque eu mudei Mas você é a garota que eu me apaixonei Meu amor, por você é o mais verdadeiro Penso em você o meu dia inteiro Tipo da garota que sempre procurei Eu te amo e pra sempre te amarei Eu sei que entre nós existe amor Eu te quero para sempre, sem nenhum temor Sei que não sou o cara tão perfeito Mas o sentimento é puro verdadeiro Quando eu te beijo, não consigo me controlar Quero te beijar, quero te amar Tudo que eu quero é estar ao seu lado Não importa que seja do jeito errado Nosso amor pode ser escondido Só fico com você, motivo do meu viver Me dá uma chance para te mostrar Que ao seu lado é o meu lugar Minha vida de place não acabou Pra mim você é tudo, meu verdadeiro amor Depois de um tempo que eu te conquistei Agora tô com a garota que eu sempre amei Ninguém pode falar o que for Só sei de uma coisa, ela é meu grande amor Me dá uma chance para te mostrar Que ao seu lado é o meu lugar Minha vida de estonda acabou Pra mim você é tudo, meu verdadeiro amor Depois de um tempo que eu te conquistei Agora tô com a garota que eu sempre amei Minha vida de estonda acabou Minha vida de estonda acabou Minha vida de estonda acabou Minha vida de estonda acabou